De volta e agora vamos falar da saúde dos animais, principalmente porque estamos no Outubro Rosa. Eu vou chamar aqui novamente a Soane Andrade, que vai trazer esclarecimentos importantes sobre o câncer de mama em cadelas com a ajuda de um veterinário. É contigo, Soane. Tô de volta aqui, Darcy, pra falar de um assunto muito importante, como eu já falei anteriormente, Outubro Rosa, mês de conscientização contra o câncer de mama nas mulheres, mas também nos animais. A gente precisa cuidar deles, né? E um dado aqui importante é que cerca de 45% das cadelas, né, elas são acometidas pelo câncer de mama e 30% das fêmeas felinas, infelizmente, passam por esse problema. Mas a gente vai conversar sobre esse assunto hoje com o Marcos Teraoka, é veterinário, vai trazer informações importantes de prevenção, diagnóstico. Fica ligadinho aí que as informações vão ajudar bastante você que é cuidador de um animal desse, tá bom? Marcos, obrigado por estar com a gente no Revista, é importante falar sobre isso aqui nesse mês e todos os dias, né? Mas vamos começar falando sobre como acontece o câncer de mama, né? Quais as causas desse câncer de mama nas cadelas e também nas felinas e a partir de que idade a gente pode perceber que eles já podem começar a sofrer com isso. Certo. Soane, primeiro agradeço aí a oportunidade. O câncer de mama, tanto nas cadelas quanto nas gatas, ela é uma doença multifatorial, tá? Hoje em dia existe um fator mais determinante para essas situações que são justamente os problemas hormonais, tá? E eles podem ser consequência ou de um animal não castrado ou daqueles animais que receberam algum medicamento contraceptivo. Ok. Então, anticoncepcional, assim como atinge, gente, a saúde das mulheres, também atinge a saúde dos animais, tá vendo? Agora, doutor, uma outra questão. Queria que você explicasse para a gente como a gente pode identificar esse câncer de mama ainda em casa, no convívio, com uma cadela ou também com uma gatinha. Explica para a gente, por favor. Certo. Tanto nas cadelas quanto nas gatinhas, tá? A gente pode fazer esse exame palpando todas as mamas delas, tá? Então, eu vou mostrar aqui na PIT, tirar um pouquinho pelo dela, a gente consegue ver, né, toda a cadeia mamária dela aqui, tanto do lado esquerdo, direito, e a gente tem que ir palpando com os dedos toda, né, a extensão da cadeia mamária, tá? Tanto nos mamilos aqui, quanto entre as mamas. E qualquer carocinho, qualquer nódulo que a gente possa vir a sentir nesse exame, tá? Procurem o veterinário o quanto antes. Ok. Então, faça, assim, essa palpação é importante, tá vendo? As mulheres identificam também, fazendo o autoexame, mas você também que tem um animalzinho, pode tocar e vai poder identificar. Agora, Marcos, e a questão do tratamento? O que é feito para tratar esse problema nessas cadelas, nessas felinas? E a pergunta mais importante, a gente pode prever aí uma cura? É possível curar esse animal do câncer? Sim, Suane. O tratamento, ele consiste na remoção cirúrgica, né? Ele consiste na remoção do nódulo em si, de toda a cadeia mamária cometida, além da castração do animal, tá? Isso vai variar também de acordo com o estágio da doença que a gente conseguiu diagnosticar. Então, por isso que eu falei que quanto antes a gente conseguir diagnosticar, maior é a taxa de sucesso, tá? E a segunda pergunta foi... Sobre a questão da cura, é importante, é verdade, sim, que a gente pode receber uma cura desse animal? Sim, o animal, a partir do momento que é diagnosticado, tratado, fez a cirurgia, a gente precisa saber qual tipo de câncer que a gente está lidando e a partir daí a gente tomar as medidas mais cabíveis, geralmente quimioterapia, né? Mas a taxa de sucesso, quando diagnosticado cedo, ela acaba sendo sempre bastante elevada. Na verdade, quem vai receber a cura realmente é o nosso animalzinho, se a gente cuidar bastante. Então, palavra-chave para prevenir esse problema do câncer de mama, qual é, Marcos? Castração, gente. A castração, hoje em dia, é comprovado cientificamente de que ela traz benefícios, principalmente relacionados à prevenção ao câncer de mama. Tanto em cadelas quanto nas gatinhas, a gente recomenda fazer a castração entre o primeiro e o segundo cio do animal, tá? E essa é a melhor forma de prevenção, com certeza. Marcos, muito obrigada. Foi bem importante falar sobre isso. Então, você que tem o seu animal, você que tem a sua cadela, você que tem a sua gatinha também, é importante ficar atento a essas informações, procurar um atendimento com o veterinário e prevenir esse problema que tanto faz pessoas como animais sofrerem também. Volto contigo nos estúdios, Darcy. Obrigada, Soane.